Olá pessoal, muito bom dia a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a apostila de sistemas digitais. Hoje é o dia 7 de outubro de 2025. Neste momento são precisamente 10 horas e 6 minutos da manhã. Como sempre estamos ao vivo pela Twitch, então você pode fazer a sua participação ao vivo na área do chat. Desta vez nós estamos sem a nossa câmera, porque nós estamos investigando alguns problemas que temos tido nas transmissões. Então agora vamos para o capítulo 6.18. Estamos falando sobre contadores Dayton síncronos e agora vamos falar sobre o contador anel modificado. Nós já falamos sobre o contador anel em capítulo anterior. Aqui. Leamos. Embora o contador anel conceitual envie os bits de saída por meio da matriz de entrada, é possível criar uma segunda matriz de saída, um segundo conversor de código, a fim de gerar outros todos os tipos de contador anel. Então é o que a gente vai fazer aqui. Então aqui no contador anel comum, aqui nós pegamos as saídas aqui direto, aqui ó, da matriz de entrada, aqui no caso é a matriz ENT. Mas agora o que a gente vai fazer, ao invés de pegar daqui direto, a gente vai gerar um outro conversor de código, para fazer mudanças, alterações no contador anel. anel. Aqui nós temos o contador anel comum. Aqui nós temos o contador anel comum, o de 8 bits. Então essa é a definição original. Agora vamos para algumas modificações. Então esse daqui é o double. Double 8-bit ring counter. Então aqui nós temos 2 bits acionados por vez. Então aqui eu escolhi fazer por antecipação, aqui ó, vem um bit antes. Mas poderia ser um bit depois também, tanto faz. Ah, e aqui também temos um um erro aqui, vamos ajeitar. O contador anel comum é o mais útil para efeito de automação. Mas o double aqui, ele pode ser interessante, por exemplo, quando você tem efeitos visuais, por exemplo. Vamos ver aqui. Vamos escrever para aproveitar que não está travando. Então dá para ver que realmente o problema que nós estávamos tendo trata-se de um conflito com a parte de câmera que estava deixando o sistema lento. Vamos escrever aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Ring counter É um anel onde duas saídas são acionadas por vez. A versão dupla não possui esta aplicação. O single, vamos pegar aqui, é o singelo, é o router, é amplamente empregado em acionamento de máquinas. A versão dupla não possui esta aplicação, mas é amplamente empregada na produção de efeitos visuais. Efeitos visuais. Vamos lá. Mas pode ter outra aplicação, como, por exemplo, sistemas de iluminação que vão avançando, por exemplo. Ou aquecedores, ventiladores, etc. Vamos ver aqui. Funcionamento do anel vai e vem de 5 bits. Então ele fica indo e voltando. Vamos ver aqui. Esta mesma técnica pode ser empregada para a construção do anel vai e vem. Vamos ver aqui. Nestas modificações... Como é que eu posso dizer? Mais de um termo da função pode ser usado para acionar uma saída anel. Então, que não existe uma relação bio-inívoca entre termos e saídas, como acontece no contador anel original. Então, agora aqui são só exemplos. Então, toda a teoria terminou. Esse daqui é o anel de contador anel de 3 bits. O contador Johnson é um contador anel especial. Trata-se de um anel múltiplo, no qual a quantidade de saídas acionadas é sempre igual à metade da quantidade de saídas. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então, aqui está o de 3 bits e aqui o de 4 bits. Agora, vamos para os circuitos. É, mas em momento algum aqui o Word travou. Então, é um problema que nós estamos tendo com a câmera que está interferindo aqui no Word. Mas o Word mesmo aqui, por si só, não travou. Vejamos aqui. Vejamos aqui. Então, esse daqui é o ring counter com restart e chip select. Ok. Então, vamos lá. Vamos rodar. Está rodando. Agora, se eu desligo o chip select, você não vê nada, mas ele continua contando. Ele está contando, mas você não está vendo nada. Vou ligar aqui. Agora, tem o restart aqui. Em qualquer momento aqui, ele reinicia. Porque aqui eu mando zerar instantaneamente os 3 bits. E veja que aqui nós só veremos comandos síncronos. Então, nenhum comando aqui interfere nos presets e clears dos flip flops, nem no clock. Vamos ver aqui. Pronto. Pronto. Neste capítulo são apresentados somente comandos síncronos. Ou seja, nenhum deles interfere nas entradas preset e clear. Pronto. 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 Então aqui você tem um botão que você pode escolher counter ou timer. Então aqui eu tenho essa end aqui. A end manda zerar aqui. Mas a end aqui ela vem do bit set. Porém se eu colocar isso aqui zerado ele vai desabilitar isso aqui. Então no zero é o modo counter. Vamos ver. Então aqui ele está contando. De forma anel. Agora vamos apertar aqui. Agora ele fica travado. Vamos zerar aqui. Então é como se eu reiniciasse a contagem anel. A contagem anel. E ele fica parado aqui no final. Claro que você poderia ao invés de colocar esse circuito aqui embaixo você poderia ter feito aqui o comando clear no sweepflops. sempre tem essa possibilidade. Ok. Vamos lá. Paramos aqui. Vamos voltar para o word. Agora esse daqui é o double então o double ring counter eu vou pegar aqui os leds ao invés de pegar direto aqui em um min termo aqui eu pego aqui em dois min termos aqui. Então eu faço o binding aqui. e aí eu ligo os leds. Vamos ver aqui então. O chato é toda hora que fica comutando isso daqui. não é tão trivial assim como alguém poderia imaginar. Vamos ver aqui. Cadê o double anel? Duplo anel. Opa. Aqui ele veio bem bagunçado. Vamos lá. Aí está. A ideia é bem simples. Dá para fazer também com uma análise de zeros. Ok. Agora vamos pegar aqui o... Só que dessa forma assim nessa construção é difícil você promover uma ampliação. se eu quiser um triple, por exemplo. Fica difícil desse jeito, né? Então o ideal é construir dessa forma aqui. Aqui é o mesmo circuito só que agora aqui na forma tradicional, né? Então eu tenho uma matriz end e uma matriz OR. Aqui eu estou considerando que essa parte aqui é um circuito separado. Isso aqui é um circuito separado. Porque se for junto aí tem que ser tudo porta OR de quatro entradas, né? entregui-se tudo de quatro entradas. Então aqui eu estou considerando que pode ser separado aqui. Então você pega o ring counter e acrescenta isso daqui. Essa é então a proposta. Vamos então agora ligar aqui o PowerPoint. não é o PowerPoint, é cadê aqui? Circuit Maker? Aqui. Vamos agora abrir o outro aqui. Então é o double desenho 2. Aqui está. Esse aqui já é um desenho bem mais familiar. Olha aí. Sempre construído a partir do contador síncrono canônico. Pronto. Agora vamos para o próximo. Vamos ver o que temos. O que temos. Esse daqui é o configurável. Então ele pode ser single ou double. Então no modo single ele pica essa end aqui que é para desabilitar a segunda entrada da OR aqui. Aí torna-se single. Então vamos lá. Deixa eu já abrir aqui com antecedência o arquivo. Agora sim. ele está em concordância com essa tabela aqui que nós tínhamos visto aqui. Agora sim. Ele está de acordo com essa tabela aqui. Agora também vamos ter que dar uma uma mudada aqui no no double anel aqui. Vamos ver então. Agora sim. Agora sim. Ele vem colocado para frente. Pronto. Ok. Então eu vou ter que depois mudar aqui o Word. Mas eu mudo. Eu vou fazer essa mudança offline. Não vou fazer aqui ao vivo não para não tomar o tempo dos senhores. Vamos seguir aqui. Aqui. Ok. Vamos lá. Agora aqui o ring vai e vem. Então o desenho aqui que eu acho que já é auto-explicativo. Vamos pegar aqui o Circuit Maker. É o vai e volta. Vamos lá. Ok. Então o desenho explicativo. Parece daqui. Então eu uso aqui 5 bits. Vamos ver. Então são 8 etapas e 5 bits. 5 bits de saída. Isso aqui também é mais para efeito de sinalização. Mas em algum caso pode ser que exista alguma máquina que use algo assim. Mas é muito pouco provável. Mais provável que seja só para efeito visual. Ok. Vamos voltar agora para o Word. Agora aqui é o Johnson de 3 bits. Então o Johnson é aquele que fica com metade dos LEDs acesos. Então aqui eu tenho 3 bits. Então eu tenho eu tenho 6 estados. é que vamos ver. É mais fácil ver funcionando. Vamos carregar primeiramente aqui o Johnson de 3 bits. Vamos compartilhar. Aí está. Vamos rodar que é mais fácil ver o que acontece. Então seria um anel de 3 3 etapas conforme a tabela da verdade mostrava lá. Pronto. Vamos lá. nós já havíamos visto essa a tabela da verdade disso aqui. Cadê aqui? Só que aqui nós temos duas posições que são irrelevantes. Elas não são empregadas. Então é uma em termos 6 e uma em termos 7. Não são empregados. Cadê aqui? Não tem. Não aparece aí. porque é canônico. Quando é canônico as irrelevâncias simplesmente desaparecem. Agora aqui o Johnson de 4 bits e já é o último aqui de hoje. Já são meia hora aqui de vídeo. 30 minutes. Vamos ver. Primeiro vamos carregar aqui o arquivo. Já esse de 4 bits aqui ele não tem irrelevâncias. olha aí. Pronto. Já deixa todos acesos. Ok. Vamos aqui voltar para o Word. e aqui também vamos acrescentar aqui que todos esses circuitos aqui são construídos abre aspas melhormente fecha aspas. Vamos ver aqui. todos estes circuitos baseados no efeito anel são construídos de forma mais intuitiva por meio de registra dor de deslocamento apresentado mais adiante. porém a forma canônica apresenta um uso mais racional dos flip-flops implicando em uma redução de custo. Então eles são interessantes. Os livros costumam não apresentar esses circuitos. Então em capítulo seguinte lá para o final a gente vai ver o registrador de deslocamento. deixe-me ver aqui é porque ele não se enquadra até se enquadraria nisso daqui. Acho que a gente vai ver inclusive nessa unidade aqui porque tem a ver com esse flip-flop flip-flop date 1. Então não vai demorar muito para a gente abordar esse assunto aí. Ok. Então o nosso teste aqui deu certo a gente não deu nenhuma travada aqui. Então o problema tem a ver com a câmera. Mas seja como for pessoal, vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima. Até mais. Tchau.